Primeira papinha da Maísa Mamá Ei, Maísa, olha aqui Ai, 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 ai Fazer teste? Ah, papinha, é cutoso Hummm 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 Ai, que cutoso, mamãe Bananinha Que cutoso, mamãe Hummm 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 Ai, che cutoso, mamãe Que cutoso Hummm Ah, está comendo, não é? Para a primeira bananinha Que linda que é? Vou dizer que é banana Hum 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 Bananinha Vamos fechar mais de bananinha para a mamãe Que bananinha Que bananinha gostosa Está comendo, não é? Olha que delícia Que bananinha Hum Hum Tudo fora Hum 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 Ai, que bananinha mais gostosa, mamãe. Ai, que bananinha mais gostosa. Oh, bananinha. Bananinha.